What's up, learners? Junior Silveira aqui, eu sou o professor de inglês online e o mensageiro do quê? Do quê? Da brilhagem, com mais um vídeo para te explicar o que é o take. E vocês vão saber o porquê. Só que antes de eu te explicar o que significa take, eu quero que você faça o seguinte. Deixe um like para ficar feliz. Coloca a mãozinha ali, ó, né? Inscreva-se no canal, apertando ali o belzinho, dando um tapa na orelha dele para você receber as notificações dos meus vídeos novos, tá bom? E mais uma coisinha para você fazer. Se inscreve, não, me segue lá em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, no Twitter, tudo aqui embaixo para você continuar consumindo mais conteúdos de inglês, tá bom? E agora que eu te expliquei isso, agora vamos para o take, tá? Take é o seguinte. Lembra que eu fiz um vídeo falando sobre o get? O take é mais ou menos parecido. Não tem uma tradução exata, específica. Você vai saber o que significa o take, dependendo do contexto, da situação. É isso aí. Procura take no dicionário. Procura o take aí em qualquer lugar para você ver as traduções que ele tem. Várias. E ele aparece até em expressões. Então, o take é um coringa, assim como é o get. Mas eu vou te dar aqui algumas das traduções, alguns significados para você pegar aí uma ideia, beleza? Então, o primeiro que eu separei aqui é tomar. O take também tem a função de tomar. Então, olha só. Did you take the aspirin? Did you take the aspirin? Você tomou o remédio, a aspirina? Outro. I take a shower on Saturdays. I take a shower on Saturdays. Eu tomo banho aos sábados. And that's true. Ok? Então, tomar banho. Tomar. Tomar é o take. Também, né? Outro significado, aceitar. Sabia que também significa aceitar? Sabia? Então, olha o exemplo. Please, take my offer. Please, take my offer. Por favor, aceite a minha proposta, a minha oferta. Aceite. Outro também, levar. Take também pode significar levar. Olha, está anotando isso aí, né? Are you taking notes? So, let's move on. Então, olha só. I'm late. I have to take my kids to school. I'm late. I have to take my kids to school. Então, estou atrasado. Eu preciso levar os meus filhos para a escola. Take my kids to school. Certo? Outro significado de levar. Ó. She took me to the doctor. She took me to the doctor. Ela me levou ao médico. E você sabe que o passado de take é took. Take took. Beleza? Take took. Took. Took é igual take, só que está no passado. Beleza? Take também tem um negócio de take, né? De câmera. Take one. Action, né? Take two. Take three. Helena, take three. Como é que se diz take em português de câmera? Tomada? Tomada. Tomada, né? A gente falou take aqui. É, né? A gente falou take. A gente fala take, é... A gente falou take. Então, nem no português a gente usa a tradução aproximada que seria tomada. Porque pra mim tomada é um negócio sem caixa ali, né? Agora, ó, outra palavra. Que em português, tomada não é só a tomada de conectar o cabo ali, mas também a tomada de câmera. Tomada um, tomada dois. Falando nisso, pegar o gancho, né? De câmera e tudo mais. Take a picture. Tirar. Tirar uma foto. Can you take a picture for me, please? Você pode tirar uma foto pra mim, por favor? Então, ó, take também significa tirar. Também pode significar vai com calma. Quando você usa o take com it easy. Take it easy. Take it easy, man. Vai com calma, cara. Take it easy. Take it easy. E também, no sentido de dar uma olhada. E aí você coloca take a look. Então, o exemplo que eu preparei aqui, ó. He's going to take a look at it later. He's going to take a look at it later. Ele vai dar uma olhada nisso depois. Vai dar um bisu. Como nós dizemos aqui na zona leste. E também, no sentido de pegar. Melanie took a cab yesterday. Melanie took a cab yesterday. A Melanie pegou, tomou um táxi. Pegou um táxi, né? Pegou um táxi ontem. E eu posso ficar aqui horas e horas com o dicionário aberto. Te dando vários e vários exemplos de traduções, significados de take. Não somente sozinho, mas também em frases e expressões. Mas é claro que tudo vai depender do contexto. Então, se você vier nesse vídeo querendo a solução da tradução definitiva de take. I'm really sorry. Eu acho que eu não ajudei muito, não, né? Então, deixa o seu like para ficar feliz. Mesmo assim, inscreva-se no canal. Compartilhe este vídeo. E também me siga lá em todas as redes sociais. E preste atenção, porque a Masterclass Junior Silveira está chegando. Dia 27 de abril, aqui em São Paulo. Um dia inteiro comigo. Olha que beleza. Um dia inteiro do meu lado. Participando de aulas, atividades. Vai ter música, vai ter palestra, vai ter comida. Vai ser muito louco, ninguém vai passar fome. O dia inteiro comigo, aprendendo inglês, conversando, se divertindo. Vai ser muito legal, learners. As inscrições estão aqui na descrição. Confere lá. As vagas são limitadas, porque o espaço, ele tem ali uma certa limitação. Tá bom? Então, garanta o seu ingresso agora. É ingresso sim. Porque você acha que eu vou alugar um espaço, comida, vontade, brinde. Um monte de coisa legal. A equipe toda trabalhando para você. E não vai pagar. Tem que pagar esse pessoal todo. Tem que pagar a comida. Tem que pagar os brindes, não é verdade? Então, vai lá. Se inscreve que eu te espero lá na Masterclass. So, that is for today, learners. Thank you so much for watching. Thank you. E lembre-se de todos vocês. See you around. Bye. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the world is pretty cold. You might need a sweater too. I'ma put a ride on ya, get from California. Trying to make it a life, a school that never taught ya. Dreams of my own, I've been working from home. I can do it on my own.